O registro com os dados da ferição da quantidade de álcool no organismo do homem preso apontava 1,57 miligramas por litro de sangue. As fotos mostram a situação dos dois veículos. Segundo consta no boletim de acidentes registrado pela Cavalaria da Polícia Militar, o motorista que foi preso colidiu o carro que conduzia um Renault Sandero na traseira do X35. No momento em que passavam pelo quebra-molas, na tarde deste domingo. O X35 passava sobre este quebra-molas, aqui na Avenida das Araras, no bairro Altos da Colina. Quando o outro motorista do Renault Sandero, que seguia logo atrás, não percebeu e colidiu o seu veículo na traseira do veículo que seguia logo à frente. O impacto não foi de grandes proporções. Nem foi necessário o socorro dos dois motoristas. Apenas a polícia militar foi acionada. Policiais do primeiro esquadrão de cavalaria atenderam a ocorrência. Os dois motoristas permaneceram aqui no local até a chegada da polícia, que registrou um boletim de acidentes. Em entrevista com os envolvidos, um deles relatou que apenas estava saindo de um bar que tinha consumido bebida alcoólica e ele só percebeu que tinha batido em alguma coisa, que era um veículo que estava à sua frente. E aí foi ofertado a ele ser submetido ao teste de etilômetro, tendo constatado pelo exame 1,57 miligramas de álcool por litro de sangue de aroviolar. Diante dessa situação, caracterizou-se o crime de trânsito, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências. Agora, além do prejuízo no conserto dos dois carros, o motorista deve responder pelo crime de embriaguez ao volante e pagar multa de R$ 2.934,70, perda de sete pontos na CNH e a suspensão imediata do direito de dirigir por 12 meses.